Muito bom sábado para você, meu amigo, minha amiga, meu inimigo, minha inimiga. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar da busca do Santos por um técnico. Fazia tempo que não tínhamos notícias e não temos oficialmente uma notícia sobre isso. Mas, como eu sempre recomendo, leiam as matérias por inteiro, mesmo se forem longas. Nesta manhã de sábado eu peguei um trechinho de uma matéria do UOL muito interessante e que vale a pena comentar. O Santos tem como alvo Juan Pablo Voivoda. Eu já tinha falado disso aqui, com certeza já tinha falado em resenha, até porque Murilo Tauro me trouxe certas informações. Nada demais, daqui a pouco eu comento. Então, meio que já sabia, mas a gente sempre dá uma segurada e tenta trazer no momento certo a informação mais completa. Hoje tem matéria com o Rueda, tendo apuração junto ao Rueda, sobre este tema. Vamos falar sobre isso neste sábado. Achei que não ia ter vídeo, tem vídeo. Tem também o link aqui na descrição para você baixar o OneFootball, de graça. A Copa do Mundo está chegando, hein? Se liga, hein? E se você tiver OneFootball no seu celular, vem notícia assim, ó. Porque, cara, a Copa do Mundo é Copa do Mundo. Tem quatro jogos por dia na primeira fase. Serão as duas semanas mais alegres das nossas vidas. Sério. Então, aproveita, baixa aqui no link da descrição. Já deixa no seu celular para a Copa, porque vai ter notícia o dia inteiro. Ah, mas cortou o atacante de Senegal. Pelo amor de Deus, baixe na madeira. Tem notícia. Ah, mas o centroavante da França está machucado. Bate na madeira, porque ninguém tem que se machucar pré-Copa. O Cantê se machucou no 1.3. Vai ter notícia no OneFootball. Então, aproveita. Tem ali, se você tiver no trabalho, na faculdade, enfim. Vai ter o placar na hora, o placar ao vivo para você. Então, vale a pena. Baixa OneFootball. Chega as notificações lá na hora, tá bom? Faça isso. Copa do Mundo. Cobertura completa aqui no EuVinteSantos. Com certeza. Todo santo jogo vai ter análise tática. Hoje o vídeo não é sobre análise tática. É sobre voivô dando Santos. Não, não tem nada certo. Calma, não é isso. Mais um trechinho de uma matéria do UOL. A matéria saiu hoje de manhã. Hoje sábado, se você estiver vendo no futuro. 29 de outubro. A matéria é a seguinte. O presidente, no caso, o Voivô, explica por que Santos termina ano sem interino e sem diretor. Eu não vou fazer essa discussão. A gente já discutiu isso várias vezes. Mas eu quero que você preste atenção no quarto parágrafo. Ele é o seguinte. O Peixe promete analisar o trabalho de Orlando Ribeiro. Mas a tendência é de procurar outro profissional. Aí você já arregala o olho. Tenho cravado isso há algum tempo aqui. Mas fique de olho. Juan Pablo Voivô, do Fortaleza, é um dos alvos principais. O Santos fará proposta se o Fortaleza não conseguir a renovação do contrato para 2023. Vamos interpretar este trecho, então. O Peixe promete analisar o trabalho do Orlando. Bate com o que o próprio Orlando Ribeiro falou na coletiva após vitória contra o Cragantino? Acho que sim. Talvez tenha sido depois da derrota para o Corinthians. Mas foi recentemente. Foi antes do jogo com o Flamengo, com certeza. Em que ele fala... Foi antes do Corinthians. Porque eu falei no vídeo do resumão de sexta-feira. Antes do jogo de sábado. Foi antes da derrota para o Corinthians e depois da vitória contra o Cragantino. Em que ele fala que sente que se for para o Libertadores, ele é mantido no cargo. Não, não pode ser. E aqui deixa clara essa análise da matéria do O. O Santos promete analisar o trabalho de Orlando. Mas é aquela promessa. Se você for bem, a gente analisa. O Santos não deve ir para o Libertadores. É quase impossível matematicamente agora, infelizmente. Então eu duvido que o Orlando Ribeiro fique para o profissional. Deve retornar o sub-20. Ninguém está falando em demissão, pelo amor de Deus. E aí, ó. Voivoda do Fortaleza é um dos alvos principais. Até onde eu fiquei sabendo, internamente, ele é o alvo principal. Claro, pode ser que não seja. Podem ter me falado errado. Mas sei que é um dos alvos, como a matéria está falando. Então, perfeito. E o Santos fará a proposta se o Fortaleza não renovar o contrato. Ou seja, está ali no bolo, mas fará a proposta, crava aqui. Não renovou. Pá! Vai lá e faz a proposta. Acho que é importante interpretar este texto dessa maneira. Porque, se não renovar faz proposta, para mim significa que é o alvo principal. Claro que aí eu, particularmente, torço para que o Santos não seja inocente, apesar de entender que ética é para poucos. Espero que o Santos quebre um pouquinho nessa ética, que é, pelo menos, dar uma sondada no Voivoda antes do fim do contrato. Porque, se esperar, fim do contrato não, fim do brasileiro, claro. Se esperar o dia 14 de novembro, com certeza outros clubes farão propostas, falarão com ele. Claro, ele pode ignorar todos. Até torçamos para isso. Mas, acho que é meio difícil dar certo se esperar até o dia 14 de novembro. Espero que o Santos, pelo menos, já tenha sondado. Ele deve ter empresário, staff. Dá uma olhadinha ali. Saiba bem o quanto ele quer, o que ele deseja. se vai renovar ou não mesmo com o Fortaleza, que está na nossa frente no brasileiro. Está brigando por Libertadores de novo. Fez uma campanha muito legal esse ano. Passou de fase no Libertadores para o Fortaleza. Isso é muita coisa na estreia deles na competição continental, na principal, claro. Então, assim, claro que tem que respeitar o Fortaleza. E o Fortaleza vai querer renovar. Tem que entender o que o Voivoda quer. Mas não é só isso. A gente, então, precisa entender quais são os concorrentes, quais são as vontades do Voivoda para ficar. Eu peguei algumas matérias aqui para a gente ler. Por exemplo, lá no O Povo, no jornal do Ceará, tem o Paciência, Projeto e Otimismo. Como o Fortaleza trata a renovação de Voivoda. Segundo a apuração do jornal cearense, o Fortaleza adota a paciência nas conversas, vislumbra o projeto esportivo ambicioso, tem dado certo, inclusive, e demonstra otimismo. Claro, isso não é uma cravada, mas tem que ter paciência. O Fortaleza está tendo paciência, o Santos também vai ter de ter, para esperar a definição do Voivoda lá com o clube da capital cearense. Já do lado da concorrência, tem o Corinthians. Segundo o Diário do Nordeste, o Corinthians fez oferta para o Voivoda com salário três vezes acima do atual. O presidente do Fortaleza diz que a oferta jamais chegou, mas confirma que conversou com o presidente do Corinthians. Ou seja, o Corinthians tem interesse, caso o Vítor Pereira não fique, a gente sabe disso, é inegável. E querendo ou não, o Corinthians pode pagar mais hoje na teoria. Então, é para abrir o olho. Vai ter concorrência, vai ter que brigar, e vai ter que mostrar um projeto forte. Se o Voivoda não quiser ficar no Fortaleza, falam bastante de ele ter liberdade, enfim, para algumas decisões. Bom, no Santos, tem que dar essa liberdade para o Voivoda. Se você confia que ele é o técnico que vai salvar o Santos dessa zona, você tem que dar liberdade, porque se não der liberdade, meu Deus, vai ser tipo Lisca. Renovar com o Matos. Se o Voivoda pedir a renovação do Matos, também eu estou fora. Mas, enfim, acho que em termos de projeto, se o cara quer comandar mesmo o clube, mais do que o técnico usualmente, a La São Paulo, digamos assim, ou a La Bielsa, o Santos é um palco ideal para o técnico, porque o Santos, hoje não tem diretor, tem executivo, é uma bagunça. Quase três debaixamentos nos últimos dois anos. Se você confia que o cara vai mudar essa postura, a sua qualidade, você tem que dar essa liberdade para ele. Se o Voivoda enxergar isso, tudo bem. Se ele enxergar a questão financeira apenas, aí fica difícil. Se ele enxergar o projeto, projeto mesmo, ambicioso, temo pela renovação com o Fortaleza. Eu estou no respeito ao Fortaleza, os amigos que torcem, tenho muita admiração, inclusive pelos últimos anos de Fortaleza, que time legal que é ver o Fortaleza recentemente, que campanha legal foi na Libertadores, mas aí falando como torcedor, eu espero que o Voivoda olhe e fale, olha, meu ciclo aqui acabou, vou topar essa maluquice que é o Santos. Quem sabe, não é mesmo? Bom, fiquem de olho em notícias do Voivoda nos próximos dias, porque se tem essa matéria, quarto parágrafo da matéria do OU hoje, o Santos fará proposta, se ele não renovar para o Fortaleza. Fique de olho, é a dica que eu dou, e agora a outra dica é, vá curtir seu sábado. Tchau.